Quarta não dá pra essa live a gente cumprir mais, velho. Não é assim que funciona não, guys. Normalmente tem ele aqui nessa porra. Ali era pra ter no... Tinker sub. Pra quê? Ó o pitch, ó o pitch. Vai ter que sustentar, Seven, agora. Todo mundo que falar eu, Seven, vai dar sub, guys. Fala em eu, fala em eu. Manda eu no chat. Eita, porra, morri na... Morri, morri... Ah, cara. Ah, cara. Sério mesmo, velho. Vem tomar no cu, velho. Vem tomar no cu, velho. Vai se fuder, velho.